Olá, Vidas. Estamos na redação do ECO e eu estou hoje com a Margarida Peixoto, que é a jornalista de Macroeconomia. Olá, Margarida. Olá, Flávia. Hoje vamos falar um bocadinho daquilo que é o artigo 4º do FMI. É um ponto que está hoje na ordem do dia, até porque foi revelada uma nova edição, ou pelo menos um novo relatório do artigo 4º. Para quem não sabe o que é isto do artigo 4º do FMI? O artigo 4º é mesmo... E por que é que é tão importante? É um fundo assinado entre os países que aderem ao Fundo Monetário Internacional e o Fundo e a Organização do Fundo. E ao abrigo dessa linha, todos os países que aderam ao fundo ficam sujeitos ou aceitam submeter a sua economia a uma avaliação anual, de forma que o fundo vá acompanhando os últimos desenvolvimentos, percebendo se a economia vai no bom sentido ou no mau sentido, e para poder também fazer recomendações, porque os países comprometem-se a ter uma economia saudável. Mas são recomendações que... são meras recomendações, portanto não são vinculativas, não é? São meras recomendações, não são vinculativas, o governo agora fará o que a entender com elas. E fazendo aqui o parênteses, para quem se está lá em casa a perguntar, porquê é que o FMI tem esse papel de ainda avaliar a economia portuguesa, tendo em conta que as pessoas têm um bocadinho a noção que a troca já se foi embora, não é? Sim, esta avaliação, ela é feita ao abrigo do artigo 4º, ou seja, ela é feita porque nós aderimos ao Fundo Monetário Internacional e não porque estivemos no programa de ajustamento, embora é verdade que, como estivemos nesse programa e ainda temos uma dívida por saldar ao FMI, comprometemos-nos a ter avaliações semestrais. O que acontece é que, como já existe esta avaliação anual, elas são conciliadas, vá lá, e portanto fica só esta avaliação. O que quer dizer que, mesmo que não tivéssemos tido a troca cá, teríamos sempre esta avaliação todos os anos. Todos os anos. Este ano, quais são os pontos mais relevantes do relatório? Eu diria que o relatório faz uma avaliação primeiro no curto prazo e diz-nos que a economia está a evoluir muito melhor. Há uma expressão que é que a economia fez progressos notáveis. Diz-nos que estamos a crescer, ou estima, projeta, que vamos crescer 2,5% este ano. O déficit dizem também que será confortavelmente atingido, a expressão é deles. E, portanto, há aqui sinais positivos. Por exemplo, na banca também houve sinais positivos. O problema aparece quando a avaliação é feita de uma forma um bocadinho mais estrutural e quando se olha para o médio prazo. Quando se vê a lupa, não é? Sim, quando começam a ver a lupa e quando se vai à procura de qual é... Ok, a economia está a crescer muito hoje, qual é o potencial de crescimento da economia nos próximos anos? E esse potencial é baixo ainda. Aí é a principal crítica ou diagnóstico menos positivo que o fundo continua a fazer. E o FMI, eles justificam essa avaliação? Sim, justificam, porque vão passando por todos os setores da economia portuguesa e apontam ainda debilidades, fragilidades, que impedem que a economia cresça ou que mantenha, pelo menos, este ritmo de crescimento no médio prazo. E há dois setores mais em xeque, não é? Quer dizer, há um setor que é sublinhado como um dos constrangimentos ao crescimento, que é a banca. E não porque não esteja mais estabilizada, eles reconhecem que há esse progresso, mas porque mantêm um nível de mal parado ainda muito elevado. E isto significa que, num dos pontos da cadeia de crescimento da economia portuguesa, temos uma dificuldade, que é se os bancos estão com um peso elevado de crédito não pago, que é isso, o mal parado é isso, é crédito vencido que não foi pago, não conseguem ter uma capacidade tão grande para emprestar à economia, para que a economia possa investir e para que se crie potencial de crescimento no médio e longo prazo. Como é que estas conclusões, no geral, podem ter influência na agenda política portuguesa? Por um lado, o governo pode aproveitar algumas das recomendações e aplicá-las. Por outro, pode também utilizar, vá lá, o facto do FMI defender que isto se faça para validar essas medidas, que se calhar até já queriam implementar, junto da sociedade portuguesa e do setor político português. Por outro lado, pode também dar alguns argumentos à oposição para pedir mais ao governo. Portanto, não beneficia, de certa forma, especialmente o governo, nem a oposição, acaba por dar uma no que há de outra. Eu diria que este relatório não é um relatório claramente favorável a nenhum dos lados, porque tem essa dupla avaliação, ou seja, é impossível dizer que é um mau relatório quando se diz que os progressos são notáveis. Mas também é verdade que há uma série de debilidades e de reformas estruturais que não foram feitas, o FMI aponta isso, e isso também dá trunfos, vá lá, ou armas à oposição para criticar o governo. E nesta altura já houve reações políticas a este relatório? O governo já reagiu, obviamente sublinhando os tais progressos notáveis no curto prazo. A oposição, não faço a mínima ideia, se já reagiu. Claro. Estas conclusões são, de certa forma, uma surpresa ou já estão em linha com aquilo que se esperava? Estão em linha com o que é esperado. Quer dizer, se nós passarmos setor a setor, estão mais ou menos em linha. Na função pública fala-se dos salários mais próximos do privado. O equilíbrio, não é? O equilíbrio, exatamente. Há aqui uma preocupação, porque há a perspectiva de que no próximo ano o governo descongela as carreiras de, pelo menos, alguns funcionários públicos, ou pelo menos numa primeira fase de descongelamento, e isso significa que há pessoas que vão ganhar mais. O governo não tem conseguido fazer a redução de pessoal na função pública como tem prometido, e, portanto, isso é apontado. Nas pensões, por exemplo, pede-se que haja algum cuidado, ou mais cuidado, com os gastos da segurança social, e, portanto, a recomendação é que sejam feitos cortes abrangidos a todos. No mercado de trabalho pede-se mais flexibilidade, que é uma recomendação mais do que conhecida do FMI, para resolver o problema da dualidade, de haver trabalhadores muito protegidos, versus outros que não são nada protegidos. E, na banca, está a tal questão do mal parado que tem de ser resolvida. Em relação ao relatório, isto é anual, não é? Portanto, em relação ao relatório passado, consideras-se que houve um endurecimento da posição da FMI, ou um alívio, de certa forma? Eu diria que houve um alívio, até porque, quando as coisas correm bem na economia no curto prazo, é difícil endurecer o tom. E, portanto, as previsões de crescimento foram revistas em alta, a previsão, por exemplo, de dívida pública foi revista em baixa, sendo que a dívida pública continua a ser apontada como um dos principais riscos, mas eu diria que houve algum alívio no tom. De certa forma, vai ser um relatório que vai estar bem presente no discurso político nos próximos tempos, nas próximas semanas. É, é possível que sim. Houve alguma coisa que ficou para dizer? Não, e se calhar a única coisa que gostava de sublinhar era aqui uma frase que me chamou a atenção, porque acho que faz um diagnóstico que, pelo menos, nos deve levar a pensar a nossa economia. O FMI diz que o desafio político de médio prazo continua a ser quebrar o ciclo vicioso entre bancos fracos, mal parado e elevado e fraco investimento. Portanto, é mais ou menos aquilo que temos vindo a falar. É preciso deslaçar este nó para que a economia possa crescer mais. Obrigado, Margarida. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Amém.